O esporte campeão foi conferir uma modaidade que é praticada na rua. Tem técnica, filosofia e estilo. E já está ganhando ares de modaidade esportiva. Parkour, roda a matéria! Esporte campeão no Rei Pelé. Futebol? Nada disso. O esporte aqui é outro. Nasceu na França na década de 80, através de um David Belly, filho de um bombeiro. Isso mesmo, o parkour teve uma de suas raízes no corpo de bombeiros, da França. O garoto foi levado pelo pai, que era bombeiro, lá para o quartel. E de lá para cá, olha, o esporte não parou de crescer. Aqui em Alagoas, a coisa não é diferente. Aqui ao meu lado, o Felipe e o Adriano. E olha que coincidência, o pessoal do bombeiro está treinando hoje aqui no Rei Pelé. Estou vendo o pessoal do bombeiro aqui. Olha o Major Buriti. Major! E aí? Disciplina atlética acessível a todos. Correr, saltar e escalar. Enfrentar os obstáculos, sejam eles naturais ou urbanos. A gente traz esse esporte para dentro da natureza. A gente pratica ele em rochas. A gente faz subidas sem equipamento, claro. Tudo isso com segurança. Eduardo Canuca. Bombeiro e parkour se uniu. Não tenho mais espaço. Tem uma pessoa aqui do meu lado que vai assumir essa matéria. Eu vou empurrar ele, com todo o respeito. Mas ele vai assumir. Ah, vai assumir, vai assumir. Está aqui repórter abusado, Carlos Buriti. Eduardo, eu não tenho muito jeito para TV. Sou muito tímido. Mas quando a gente fala do Corpo de Bombeiros, a gente acaba falando com o coração. Oportunidade única aqui no Esporte Campeão da gente acompanhar o treinamento dos novos soldados do Corpo de Bombeiros juntamente com a equipe de parkour aqui de Alagoas. Acompanhe. A realidade dos heróis do fogo é repleta de situações. Habilidade, equipamentos e equilíbrio. Treinamentos que ajudam nas operações reais a cada dia. Bem, o parkour ajuda a gente no sentido de demonstrar algumas técnicas novas para acesso às arquibancadas sem se machucar. Para o bombeiro aprender as técnicas corretas de maniabilidade. Realmente, o negócio é difícil. A vida do bombeiro é essa. É superar desafios, tentar tudo. E, como já sempre diz no Corpo de Bombeiros, treinamento difícil, salvamento fácil. Cruzamento perfeito entre o profissionalismo de nossos militares bombeiros e os praticantes do parkour. O parkour é bem isso mesmo, né? Você se adequar ao meio que você está ali, né? Eles não são simplesmente bombeiros. Eles fazem juntos um corpo. O Corpo de Bombeiros. Espírito de corpo, até mesmo nos exercícios de maniabilidade. Agora, o uso de cordas no parkour é um pouco diferente do que estamos acostumados, né? Porque a gente, geralmente, tenta fazer o objetivo do parkour é você fazer sozinho mesmo e tal. Mas, nada impede que, quando uma pessoa não consegue, o outro vai lá e ajuda. O desafio agora é nas alturas, com o apoio da escada mecânica. Fabricada em 1973, ela é utilizada na adaptação dos bombeiros em alturas. Nossos atletas do parkour, Felipe e Adriano, também experimentaram a oportunidade. Mas o desafio mesmo era outro. E o Major conferiu de perto. Momentos finais do treinamento. Pela primeira vez aqui na TV Alagoana, vocês vão conhecer o Slackline. Em português, significa linha de equilíbrio. Isso aqui já é uma sensação, um esporte radical no sul do país. Chega em Alagoas e o Corpo de Bombeiros vai testar. União de concentração, força e equilíbrio. Tudo a ver com a profissão do bombeiro. Principalmente quando a gente fala no salvamento. Salvamento em altura. Deu pra acompanhar um pouquinho aí do trabalho dessa equipe do Corpo de Bombeiros, do pessoal do Leparkour. Eu vou chamar agora o repórter, né? Pra encerrar a matéria. Ô Carlos, chega aí. Pode encerrar aí, encerra aí. Aí é demais. Tudo bem. Já que ele quer que... Encerra, Eduardo. Queria agradecer a equipe do Esporte Campeão, em nome do Comandante Geral do Corpo de Bombeiros, o Coronel Neitoni, que nos deu essa oportunidade. O bombeiro é isso aí. Muita dedicação, amor ao que faz esporte, tecnologia, apesar das dificuldades, como no Leparkour, nós vamos superando os obstáculos. Então fica o agradecimento de todos os bombeiros aqui hoje, ao pessoal do Leparkour e a vocês do Esporte Campeão. Esporte Campeão Oferecimento SESI Serviço Social da Indústria Arte e cores e impressão digital FATI Sua história começa aqui E...